As irmãs Kátia e Lívia sentiram um impacto negativo no trabalho logo no começo da quarentena. Elas são sócias numa empresa de faxina e precisaram dispensar oito diaristas que trabalhavam com elas. Isso porque a maioria dos clientes cancelou os contratos. Nossa, a gente tinha mais de 20 faxinas por semana. Nossa empresa, muito mais, né? Tinha muita mesmo, agora no máximo três. Alguns dispensaram os serviços por medo de contaminação. Outros por questões financeiras. A empresa o faturamento baixou, né? Muito. Mas geralmente diária não. Diária foi mais por medo. Às vezes o apartamento, alguma coisa, os condomínios não deixavam entrar. Aí tinha esse problema também, que eles barraram as entradas de prestadores de serviço. Elas assumiram o trabalho na casa dos poucos clientes que ainda mantém. A gente teve que assumir porque não tinha como elas virem e elas andam de ônibus muito, né? Complicou bastante pra elas. No caso de diaristas e prestadores de serviços sem carteira assinada, o advogado trabalhista explica que a única saída é recorrer ao auxílio emergencial do governo. E é claro, o diálogo, o bom senso e até a solidariedade por parte do empregador. Saber que do outro lado existe uma pessoa que precisa daquilo e que no momento está em dificuldade de realizar esse serviço. Para os trabalhadores de carteira assinada, ele explica que a lei continua resguardando o direito à assistência em caso de acidente no trajeto do trabalho e até em caso de contaminação por coronavírus em função do emprego. O STF na semana passada, ele definiu que passou a ser, poder ser considerado sim como acidente de trabalho. O empregador também pode optar por afastar o trabalhador antecipando as férias, reduzir a carga horária e por consequência o salário, cuja diferença deve ser complementada pela União ou suspender o contrato por até 60 dias. O principal nesse momento é o diálogo para que empregador e empregado consigam encontrar um ponto em comum em que ambas as partes terão possibilidade de se resguardar dentro de casa e também manter o seu emprego.